Três Lagos está disponibilizando diversos cursos de graça pela Secretaria de Assistência Social e as inscrições podem ser feitas nos CRAS, que são centros de referência da assistência social mais próximo da casa de cada pessoa interessada. Todos os bairros da cidade, todas as regiões têm o CRAS e as inscrições são feitas neste local. E agora a Secretaria está com inscrições abertas para curso de Sushimen. A Beatriz Benedetti tem os detalhes para a gente sobre esse curso. A Secretaria Municipal de Assistência Social está com inscrições gratuitas para diversos cursos para pessoas assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, aqui de Três Lagoas. Hoje eu vou estar conversando com o Mel Nunes, ela é diretora da Secretaria de Assistência Social e vai estar falando um pouco mais para a gente sobre como vai estar funcionando esses cursos aqui no município. Então, Mel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber quantas vagas estão disponíveis para esses cursos. Olha, nós temos vários cursos com as inscrições abertas. As pessoas devem procurar os nossos CRAS para estar fazendo as inscrições. São vários cursos, tanto de embelezamento quanto na área de alimentação. De embelezamento nós temos corte, cabelo e escova, barbearia, manicure e pedicure, sobrancelha. E na área de cozinha nós estamos com inscrições abertas para panificação, doces finos, confeitaria. Então, quem tem interesse, procure as unidades CRAS, que assim que a gente conseguir formar turmas, que são no mínimo de 20 pessoas, no máximo 20, 15 no mínimo, a gente consegue ir montando as turmas. E quem pode participar desses cursos? Todas as pessoas de Três Lagoas que quiserem participar, acima de 16 anos. E no que consiste esses cursos disponibilizados? Olha, nossa intenção, nosso objetivo é dar oportunidade para as famílias para terem qualificação. Então, hoje a gente tem experiência, pelos anos que nós estivemos disponibilizando esses cursos, várias pessoas já estão trabalhando em salões de beleza, já estão com o seu salão aberto em casa, nós já temos pessoas trabalhando em restaurantes, enfim. Então, é mais uma oportunidade para as famílias obterem renda ou ampliar a sua renda. E vocês têm algum tipo de parceria para esses cursos? Sim, nós estamos com parceria com o Senar e o Sindicato Rural. Até para o mês de março nós já vamos estar com alguns cursos em aberto, que é o Conservas de Frutas e Conservas de Hortaliça, que nós estamos já com as inscrições abertas. São dois a três dias de curso, cada um deles. E entre outros cursos, que aí vocês procurem as unidades crássicas, a gente vai estar disponibilizando todos os outros cursos, tá? Durante o ano é uma parceria que a gente faz com o Sindicato Rural através do Senar. E temos também uma parceria, que foi um sucesso a semana passada, com o curso de auxiliar de Sushiman, pela Brasel, com a Suzano, que é realizada lá no shopping Três Lagoas. Então nós estamos já pegando pessoas, recebendo as inscrições das pessoas, através dos cráss, e vai acontecer agora em março. Então só para reforçar, quem tem algum tipo de interesse em fazer esses cursos, como pode estar realizando essa inscrição? Então quem tem interesse em participar dos cursos, procure os cráss, né? Nós temos seis cráss na cidade, o crás São João, o crás Interlagos, o crás Ana Maria, o crás Ruth Filgueiras, o crás Amélia e o crás Ruth Filgueiras. Vila Piloto, procurem que as assistentes sociais, os atendentes, vão estar fazendo as inscrições de vocês e a gente vai formando as turmas. Muito obrigada, Mel, por estar explicando um pouco mais para a gente como vai estar funcionando esses cursos aqui em Três Lagoas. Então é isso, quem está com interesse de fazer esses cursos, é só procurar o crás mais próximo de sua residência. Eu volto ao estúdio. Obrigado. Obrigado.